Agora você tá voltando, não vai se machucar, vai se quebrar a sua, tá? Se eu não tivesse falado com a Letícia, você não vinha? Só no meio de baixo. Aí o que ela falou? Então, toma cuidado, tá? A Letícia que te mandou brilha, deixa eu passar pra cá. A Letícia que te mandou brilha, deixa eu passar pra cá. A Letícia que te mandou brilha, deixa eu passar pra cá. Obrigado. 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 Lo wise. Marcello Garcia told you the marriage thing. Okay. The all confidence he freaked out like what shit is. I was like that's not a Marcello Garcia move. That's a good shit. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas ele estava ficando muito forte. Ele é muito legal, né? Um bom set-up. Eu não posso realmente fazer isso. Eu não posso fazer isso.